Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer uma novidade muito interessante pra você que já acompanhou meus vídeos aqui no YouTube, tá? Eu tô trazendo uma novidade agora pra você, é a Moderninha Pro, tá? O PagSeguro lançou recentemente, se não me engano, nesse fim de semana, a nova versão da maquininha, que se chama Moderninha Pro. Se você já me acompanha aqui no YouTube, você já percebeu que eu gravei alguns vídeos anteriores falando sobre a Moderninha Wi-Fi, tá? Mas nesse vídeo eu vou falar exclusivamente sobre a Moderninha Pro. Eu vou trazer pra vocês as vantagens e desvantagens que tem essa nova maquininha do PagSeguro, tá ok? Ela tá aparecendo desse lado aqui, tá? Botei uma foto dela aqui pra vocês verem. Nós vamos falar sobre ela hoje, tá? Então vamos lá agora pra tela do meu computador pra gente acompanhar a pequena apresentação que eu fiz pra falar da Moderninha Pro. Vamos lá. Bom pessoal, então estamos aqui agora dentro da pequena apresentação que eu criei pra te apresentar a Moderninha Pro. Vou te apresentar as vantagens que essa maquininha pode trazer para o seu negócio, tá? Então vamos lá. Essa aí é a Moderninha Pro que você tá vendo aí na tela, tá? Ela tem um design bastante similar com as tradicionais máquinas de cartão de crédito, tá? Um design bem moderno, bem atual, tá? Então vai se comportar muito bem aí no seu estabelecimento, tá? Então vamos lá. A maquininha mais completa do mercado, tá? Ideal para qualquer tipo de negócio. Por que isso? Porque as taxas da Moderninha, elas são bem contas. Além de você não pagar nenhum aluguel, o que facilita bastante pra que ela se adapte a qualquer tipo de negócio. Seja um negócio grande ou um negócio pequeno. Seja você autônomo, dono de um estabelecimento, feirante, tá? Ela vai se adaptar a qualquer tipo de negócio. Então se você tem uma loja de qualquer segmento, seja uma loja de produtos esportivos, seja uma loja de brinquedos, tá? Ela vai atender as necessidades do seu estabelecimento, tá? Além disso, ela também pode ser utilizada para restaurantes e lanchonetes, já que ela aceita os cartões de alimentação e refeição ticket e sodexo, tá? Então você pode muito bem adicionar a Moderninha aí no seu estabelecimento para aceitar esses tipos de cartões também, tá? Então se você tem um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, você pode ter a Moderninha Pro e aceitar os cartões de crédito e débito atuais, né? Os mais convencionais e também aceitar os cartões de benefícios ticket e sodexo, tá? Além disso, se você é um profissional liberal, ou seja, seja um dentista, um advogado, um vendedor de porta em porta, a Moderninha vai atender as suas necessidades porque ela pode ser transitada facilmente de um lugar para o outro, tá? Além dela, porque ela possui um chip de dados, possui conexão Wi-Fi e também conexão com Bluetooth, tá? Além disso, ela não precisa de smartphone para funcionar, tá? Só para lembrar isso para vocês Então, taxistas também estão usando a Moderninha, tá? Vocês também podem utilizar a Moderninha E como eu disse anteriormente, qualquer loja, qualquer segmento, seja salão de beleza, seja manicure, maquiadoras, você que vende cosméticos, tá? Você pode muito bem utilizar a Moderninha para receber o pagamento sobre as suas vendas, tá? Então vamos passar mais adiante Então vamos lembrar aqui as vantagens da Moderninha já com as vantagens da Moderninha Pro, tá? Então algumas vantagens que ela migrou da Moderninha anterior, que era a Moderninha Wi-Fi Ela continua não possuindo nenhum aluguel e nenhuma taxa de adesão Você pode continuar recebendo mesmo sem ter conta bancária, tá? Através do cartão pré-pago Eu já expliquei isso em um outro vídeo Ela é a única do mercado agora com conexão Wi-Fi, Bluetooth e chip de dados inclusos, tá? Com essa Moderninha Pro você tem esses três tipos de conexões para você fazer a sua venda, tá? Além disso, o plano de dados continua gratuito Ou seja, você não precisa se preocupar em colocar crédito no chip, colocar crédito, nada disso O plano de dados é gratuito e totalmente custeado pela PagSeguro, tá? Você não vai pagar nada mais por isso Além disso, ela não precisa ser utilizada junto com o smartphone, como eu já falei anteriormente Ela aceita as principais bandeiras do mercado, como Visa, Mastercard, Elo, Dinos Club, America Express e muitos outros aí, tá? Além disso, aceita os cartões de crédito na função chip e na função tarja, tá? A função tarja é aqueles cartões mais antigos, né? Você tem que passar o cartão ali na maquininha, tá? Ela tem essa opção também Possui três anos de garantia, como a anterior E agora, as grandes duas vantagens que a Moderninha Pro tem A impressão do comprovante de venda, tá? Que você só conseguia antigamente nas máquinas habituais de cartão de crédito, como Cielo, como Rede, tá? Agora a Moderninha Pro, ela tem essa função Você consegue emitir o comprovante de venda para o seu cliente Era uma das coisas que muitos clientes reclamavam Alguns não estavam habituados com essa questão de envio por SMS, tá? Então, alguns clientes ficavam um pouco com o pé atrás, entendeu? Em relação a isso Às vezes não está muito acostumado com o mercado, né? São pessoas que não estão muito acostumadas com o mercado tecnológico Não está acompanhando as novidades Então fica um pouco meio receioso, tá? Mas ela continua ainda com a opção de você enviar por SMS, tá? Você pode enviar o comprovante por SMS, mas agora ela te dá essa opção de você imprimir o comprovante para o seu cliente Que eu achei simplesmente fantástico, tá? Além disso, ela tem integração com o novo aplicativo do PaxSeguro Que é o aplicativo Vendas, né? De PaxSeguro Vendas Onde você consegue gerenciar todas as suas vendas através desse aplicativo, tá? É um controle financeiro muito bom esse aplicativo aí Que em breve eu vou gravar um novo vídeo aí falando sobre esse aplicativo, tá? É um aplicativo bem completo mesmo, tá? E vale a pena você utilizar E ela já vem integrada com esse aplicativo Então é só você logar com a sua conta e utilizar sem problema nenhum Tá? Quais são as características técnicas da Moderninha Pro, tá? Ela possui conexões Wi-Fi, Bluetooth e chip, como eu disse anteriormente O plano de dados continua gratuito, tá? Você não vai pagar nada a mais por isso O visor dela agora é colorido O teclado dela funciona tanto no teclado físico quanto no touchscreen Igual o celular Ela pesa 330 gramas Tem uma garantia de 3 anos E aceita os cartões de chip e tarja Nas principais bandeiras do mercado, como eu disse anteriormente, tá? Então é uma maquininha muito completa Qual o preço da Moderninha Pro, tá? Antes de tudo, vale lembrar que quando você adquire a Moderninha Pro, você vai receber os seguintes itens, tá? Você vai receber uma Moderninha Pro, o carregador e a tomada Alguns adesivos com as bandeiras que ela aceita para você colocar no seu estabelecimento, tá? Para fazer essa divulgação para você mesmo, para te ajudar Um manual de instruções de uso, tá? Ela vem com um manual para te ajudar a ativar, te ajudar a conferir algumas coisas, tá? Vem com 6 bobinas gratuitas para você, tá? Pronto, você vai pegar a Moderninha hoje e já vai poder começar a vender nesse exato momento Porque assim que ela chegar na sua casa, ela já vai estar pronta É só você ativar e acabou Já vai ter tudo ali pronto para você começar a fazer suas vendas Seja as bobinas, o carregador, os adesivos, os manuais, tá tudo ali E você só paga 12 de R$69,90, tá? Que a vista, ela sairia R$838,80 Mas você pode parcelar em 12 vezes sem juros de R$69,90 Bom, então vale lembrar que eu fiz um comparativo aí num outro vídeo Com a Moderninha e outras maquininhas aí E com apenas 6 meses, tá? De aluguel que você paga nas outras máquinas Você já consegue quitar a sua Moderninha, tá? Nas outras máquinas aí, você, nas tradicionais, né? Você paga no mínimo aí R$150,00 de aluguel todo mês Independente se você vender ou não E com apenas 6 meses que você paga lá desse aluguel Você quita a sua Moderninha Pronto e acabou Você não vai precisar pagar mais nada A Moderninha é sua e você vai utilizar ela Por quanto tempo você desejar, tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi uma pequena apresentação Para te apresentar essa novidade do Pacto Seguro, tá? O link está aí na descrição do vídeo Para você conhecer um pouco mais sobre a Moderninha E para você também, se você quiser, adquiri-la, tá? Vale lembrar que a Moderninha é Wi-Fi A que não imprime, né? O comprovante Ela agora caiu de preço, né? No caso Porque eles lançaram essa novidade aí Então ela caiu um pouco o preço Está com um desconto muito bom lá Tá? Então se você quiser O link também vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar os dois links na descrição do vídeo Primeiro o link para você conhecer a Moderninha Pro Tá? E segundo o link com desconto Para você comprar lá A Moderninha Wi-Fi, tá? A que funciona com Wi-Fi Mas que não tem pressão de comprovante, tá? Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não deixe de me acompanhar aqui nas redes sociais Não deixe de me seguir aí no Facebook Aí no YouTube Aqui no YouTube mesmo De se inscrever no meu canal aí Tá? De me seguir no Instagram E visitar o meu site também BlogueiroEmpreendedor.com, tá? Te aguardo lá no meu site E nos vemos nos próximos vídeos Um abraço e até a próxima Tchau Tchau